Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e mais uma bronca no Esporte Recife, dessa vez Patrick, que até algumas rodadas atrás era capitão do Esporte Recife, entra com um recurso contra o Esporte na Justiça pedindo a rescisão do seu contrato. Eu vou estar falando o que é que está acontecendo e os problemas que podem vir a acontecer ainda de outros jogadores que possivelmente vão estar entrando no Esporte contra o Esporte na Justiça mas antes de eu falar qualquer coisa, se você não é inscrito, te escreve aqui que eu estou trazendo informações todo dia do Esporte Recife se você não se inscreve aqui, você perde tudo. Então para você não perder nada, te escreve aqui, ativa o sininho, dá like e agora vamos lá falar de Patrick Aciona o Esporte pedindo rescisão de contrato Pois é meus amigos, mais um problema na Ilha do Retiro, dessa vez o Patrick, que era um cara muito querido pela torcida do Esporte apesar de ter alguns lampejos de bom futebol, vinha numa fase ruim, mas era um cara muito querido, é um cara muito querido por grande maioria do torcedor do Esporte, também era muito querido pela diretoria, acabou que ele entrou com recurso na Justiça pedindo rescisão de contrato. Tudo começa com os salários atrasados o que é que ele reivindica? Ele tem dois meses de salários atrasados e quatro meses de FGTS atrasado agora se a gente voltar um pouquinho no passado, a gente vê que o Patrick desde o ano passado convive com isso no Esporte, inclusive na última temporada com o Jair Ventura, ele ficou quase quatro meses de salário atrasado e mesmo assim teve o profissionalismo de continuar no Esporte trabalhando até receber os seus salários porém, nesse momento existe uma briga política dentro do Esporte e já foi externado aí que existe um problema entre o Pedro Lacerda e o elenco do Esporte inclusive todos se manifestaram aí quando ele falou que tinha pago e de fato ele não tinha pago o salário para os atletas e o Patrick teve aquele problema, quando ele fez aquele cruzamento lá para o gol do Treds acabou que ele virou lá para o banco do reservas e gritou respeita a minha história, respeita a minha história segundo as informações de quem estava lá, foi dito que ele tinha feito gestos obscenos inclusive eu fiz até um vídeo aqui falando sobre isso que eu discordo completamente, eu não vi nada disso no jogo e o Patrick, ele sempre teve uma boa conduta em todos os clubes que ele atuou então é difícil da gente acreditar nisso porém, nesse momento, o Patrick, ele pede a rescisão de contrato o Esporte já confirmou, Pedro Lacerda, que é o presidente delírio do Esporte que já recebeu já essa ação aí do Patrick e já está com o jurídico do Esporte em Recife eles já estão trabalhando sobre isso aí e provavelmente vão chegar outros processos contra o Esporte jogadores que estão insatisfeitos e que estão pedindo rescisão de contrato e outros que saíram e não receberam que é o caso do Toró, por exemplo que saiu, não recebeu, só recebeu um mês de salário e vai reivindicar na Justiça também ou seja, outros problemas acontecendo no Esporte que só vão começar a ser organizados quando de fato o novo presidente assumir então vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos e esperar que venham dias melhores para o Esporte mas o que você está achando sobre isso aí? você está aí preocupado com essa situação? comenta aqui, bota aqui nos comentários coloca aqui a tua opinião de como o Esporte sair dessa lama e se você não está inscrito, meu amigo que escreve aqui que eu estou trazendo informações diariamente do Esporte Recife e assim que tiver uma nova informação eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? abraço para todo mundo, até a próxima tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau